Hoje nós vamos brincar de mega rampa com moto em nitro, mas o meu filho e a minha namorada estão lá embaixo e eu tenho que descer essa mega rampa para poder encontrar eles, então vamos começar a nossa incrível jornada. Yeah, filho, eu vou te pegar embaixo! Nossa, capotei! Nossa senhora, que aventura louca, gente, meu Deus, não, aqui, vou agora a bola de futebol, vou descer com uma avalanche, merece muito o seu joinha. Galera, para você que está assistindo o vídeo aí pelo celular, por favor, deixe o seu like nesse vídeo, porque esse vídeo é muito divertido. E é nóis, um abraço do meu mano Brick, e parece que o carro está caindo e não para. Consegui chegar até o final da corrida, e agora eu vou poder dar um super salto de paraquedas tipo o John Vlogs! Filho, eu vou te encontrar na ponta do pierre! Nossa, isso aqui é muito satisfatório! Yes! Estou chegando aqui onde o meu filho vai estar, que é na ponta do pierre! Ah! É, eu acho que a naranja se machucou, né galera? Filho! Oi filho, oi filha! Vocês estão aqui debaixo desse avião? Aham, eu queria saber quanto quilômetro por hora pega esse avião, papai! Eu acho que a gente pode subir em cima dele para decolar e descobrir qual é a quilometragem máxima desse super avião divertido! Sobemos! Yes! Mas gente, primeiro eu vou ter que dar uma rezinha aqui, será que o avião vai caber ali, filho? Vamos ver se eu não vai conseguir entrar no curado, papai! Cuidado, cuidado, cuidado! Filho, como é que eu vou decolar com esse avião aqui, filho? É muito apeladinho! Mano, mano, me perda aquele bicho verde lá! Pera aí! Aqui, deixa eu ver uma coisa! Aqui! Ele é muito veloz, filho! E com esse avião a gente vai poder chegar até a mega rampa, onde tem motos de motocross para a gente descer a mega rampa incrível do GTA V! Esse tipo de conteúdo, você só encontra aqui no canal Brick Girl Adventures! Uou! Eu quero fazer uma árvore! Ai, também! Olha isso, olha isso, família! Olha isso, família! Que bombita! Eu vou pular! Não, filho! Não, filho! Don't jump! É, a sorte é que o Homem-Aranha caiu na água! Maninha, eu caí lá de cima do avião! Sim, mas onde será que caiu o papai? Olha, maninha, eu não sei! Só que ele quer pular a mega rampa e eu tenho medo! Eu também, eu tenho muito medo porque é muito alto, né? Mas se ele for falar alguma coisa, ele vai falar Ai, vocês tem que subir na mega rampa e pá, 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 pá! Ele sempre fala com grandes poderes e grandes responsabilidades, mas eu não tô pronta! Quer saber? Quer saber? A gente pode subir na mega rampa e bota uma bombinha na moto dele e quando ele for andar a gente fica... Pum! Boa ideia, maninho! Um cabeça de negão! É uma bomba muito potente! Sério? Vamos fazer isso! Vamos! Filho, tamo na mega rampa! Agora é só a gente descer! Vamos ver se ela é muito grande! Vamos ver, vamos ver! Uau! 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 Nossa! Essa é a melhor mega rampa que eu já fui na minha vida! Uau! Gente, deixa o like, eu tô em alta velocidade! Eu vou ativar o nitro! Eu vou ativar o nitro! Eu vou ativar o nitro! Nossa senhora! Mas que você cobra! Uau! 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 Nossa! Vamos cair, vamos cair certinho aqui! Vamos cair aqui! Uau! Yes! Caraca! Filho, nós chegamos na última etapa que a gente caiu! Na etapa que dá mil pontos de habilidade! Eu caí na praia! Não, filho! Eu vou ter que jumpar daqui de cima pra tentar te encontrar! Porque a gente vai ter que fazer a segunda etapa da mega rampa e dessa vez vai ser com a bebê Gwen! Volta aqui, filho! Sim, papai! Uhul! Olha aqui! Olha aqui! A sua moto tá aqui, papai! Obrigado, filho! Cadê a sua irmã? Filha! Cadê a minha irmã? Cadê a minha irmã? Aqui, 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 aqui! Opa, Gwen! Gente, 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 gente! Você tá preparado? Posso falar uma coisa? Fala! Olha a minha moto! Era isso que eu ia fazer com a sua moto desde o início! Eu odeio o mega... Ai! Você não vai estudar a minha moto, seu pirralho! Gwen! Agora é a nossa vez de ir com você na mega rampa, com Nitro! Você tá ansiosa? Sim, muito, mas... Eu tenho um pouquinho de medo! Ah, não precisa ficar com medo, não, filha! É só você subir e correr pro abraço! A gente conseguiu mil pontos com o seu irmão! Vamos ver quando é que você consegue? Vamos ver! Acelera tudo! Vamos lá! Já tá perdendo medo, né, criança? Vambora! Yeah! Dá licença, salva-vidas! Vamos lá, maninha! Vamos lá, filha! Yeah! Aham, começou! Pera! Ó, descida! Meu Deus! Ó, descida! Nossa senhora! Nossa! Calma, filha! Chora não, filho! Chora não! Tá gostoso demais! Acelera! Nossa! Isso aqui é muito louco! Nossa senhora! Mil, pai amado! Olha isso! Nossa! Nossa, papai! Eu vou ganhar do maninho! Ah! Uhul! Nossa, filha! A gente conseguiu se divertir muito! Ah, papai! Eu gostei! Eu acho que... Eu não tenho mais medo de altura! Legal! Agora eu vou ligar pro seu irmão! Filho, vem aqui onde eu tô com a sua irmã! Eu vou te mostrar que bateu o recorde! Então, Jack! E eu ganhei o recorde! Eu com a sua irmã pulamos pra fora do circuito! Isso significa que batemos todos os recordes possíveis! Digamos! Eu quero que não! Quem pula pra fora é errado! Que errado o quê? Só porque ela extrapolou os limites da perfeição? Se bem que as mulheres merecem, né, papai? Sim! Eu adoro o Landel Rey e Teron Swift! E vocês, mulheres... Adoro! Vocês, mulheres, merecem tudo do bom e do melhor! Inclusive as leis trabalhistas! Iguais! Eu adoro a Angelina Jolie! Legal, filho! Obrigado, pessoal! Até a próxima aventura no canal Big Girl! Comente qual mulher que você adora! Tamo junto! Até o próximo vídeo! Valeu, falou e... Tchau! Eu adoro minha mãe!